Se você está pensando em jogar Resident Evil 4 Remake, se liga nesse vídeo que eu vou te explicar quais pontos seriam os mais importantes, ao meu ver, pra se dar bem no jogo e não passar por perrengues. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal e se for a sua primeira vez aqui, sinta-se em casa. Hoje nós vamos falar de Resident Evil 4 Remake, o novo jogo da Capcom que há tanto a gente estava esperando e que agora é uma realidade pra todo mundo. Como sempre fazemos aqui no canal, eu quero explicar quais os pontos mais importantes pra você não se frustrar, não apanhar ou mesmo passar raiva à toa no jogo. Por mais que talvez você já tenha jogado o game original, eu acho que vale o vídeo e a intenção é sempre ajudar, tá pessoal? Eu já deixo bem claro que eu não sou um veterano ou mestre, entendedor de tudo de Resident Evil, tá? Eu não sou. Tudo que eu vou falar aqui são dicas que, mediante a minha experiência com esse game, acabou ajudando bastante. Mas, obviamente, caso vocês tenham dicas mais importantes, e eu acredito que vocês possam ter mesmo, comentem no vídeo, tá? Depois, que com certeza vai agregar muito. Bora lá? Bom, acho que a dica mais básica e clássica, né, mas que certamente vai ajudar quem tá começando e não conhece, é o lance de sempre atirar onde dói. Talvez não seja novidade pra você, mas eu vejo muita gente atirando no corpo dos inimigos, quando que em Resident Evil 4 o foco sempre vai ser na cabeça ou nas pernas deles, tá? Sempre que possível, mire na cabeça, porque você vai causar um dano maior e uma chance alta de estunar eles, tá? Quando você fizer isso, vai aparecer esse símbolo aqui, ó, na cabeça deles, e é um indicador, né, dizendo pra você que você pode chegar perto pra poder atacar. Vai ser possível investir um ataque e ele pode ser um chute pra frente, aquele chutão geratório clássico, ou mesmo um agarrão por trás, né, a la Gaio, se você tiver, né, de costas pro inimigo. Outro ponto importantíssimo e que eu mais uso, pra falar a verdade, são os tiros nas pernas dos inimigos. Assim como na cabeça, isso vai deixá-los sem ação por um tempo e quando você derrubá-los, né, pode até acontecer de você derrubá-los, da mesma forma vai aparecer o símbolo indicando o possível investida e é aí que você vai lá e ataca outra vez. Geralmente, quando o inimigo estiver no chão, vai ser possível até mesmo finalizar com uma faca em um único golpe. Enfim, é importantíssimo que você mantenha essas duas dicas na sua mente. Tiro na cabeça, tiro nas pernas, apareceu o símbolo, corre e ataca. Basicamente, o gameplay todo do jogo é isso, tá? Existem, claro, outros inimigos que a técnica vai ser diferente e tal, mas o básico, a maioria dos inimigos é isso, cara. Atirou nesses lugares, stunou, corre pra atacar ou mesmo finalizar. Embora o jogo não tenha como foco principal a furtividade, Resident Evil 4 Remake permite você usar disso algumas vezes, né, e se você puder, use mesmo. É possível que você veja um inimigo dando sopa sem que você esteja na sua linha de visão. Quando isso acontecer, você não pode perder a oportunidade. Não saia atirando, não saia gastando munição à toa, tá ligado? Vai lá na Mocó e mostra que aprendeu bastante coisa com Assassin's Creed, firmeza? Isso funciona e ajuda demais, mas é importante também citar que toda vez que você fizer uma finalização furtiva, a sua faca vai gastar. A faca em Resident Evil 4 Remake, ela não é infinita, pessoal, ela se desgasta e por fim, né, ela quebra conforme você for utilizando ali o parry, finalizações furtivas ou mesmo quando você for agarrado, né, e utilizar ela pra se soltar. Sabendo disso, uma dica que eu dou pra você é sempre melhorar a sua faca no mercador. Mercador, mercante, eu falo mercador, tá? Logo mais, a gente vai entrar com mais detalhes sobre isso, tá? Mas já fica aqui a dica, tá? Sempre que possível, aumente a durabilidade da sua faca. Fazendo isso, vai usar ela mais tempo e só alegria, tá? O parry é uma das novas mecânicas do jogo e que eu acho que vai te salvar, sim, em momentos específicos. Sempre que um adversário, seja ele qual for, tentar te atacar, é possível aparar. E não, pessoal, aqui você não precisa se preocupar com o parry perfeito, tá? Ao menos, não no modo padrão de jogo, tá? Isso só vai ser exigido pra você em um modo específico super difícil do game. Mas o padrão é básico, é muito simples. É uma mecânica onde o foco aqui, né, não é exigir de você que você seja um exímio mestre do parry, não. Então, pode ficar bem tranquilo que vai dar bom, tá? Então, quando você estiver sem bala ou mesmo quando os inimigos estiverem bem próximos de você, o suficiente pra te atacar antes de você sacar a arma e tal, usa o parry, cara. Isso, em muitas vezes também, vai stunar o adversário, o ganado e tal. E em seguida, você vai poder mandar ele pra longe. Se tiver bastante inimigos ali juntos, quando você mandar um pra longe, certamente você vai acabar atingindo outros. E isso é bem legal, tá? Então, use o parry sempre que possível, tá? Mas saiba, claro, que vai gastar sua faca também. O foco do gameplay são as armas de fogo. E aqui a gente tem uma pancada de arma pra você escolher e definir qual delas se encaixa melhor aí nas estratégias que você for tendo, tá? Se possível, sempre vá trocando, comprando e conhecendo como cada uma delas funciona. Embora algumas delas estejam escondidas no mapa, a maioria você vai encontrar com o famoso mercador. Cara, por falar no mercador, cara, ele é incrível, repleto de falas novas e até sugestões do seu gameplay, tá? Por exemplo, se você passar por ele próximo de um caminho sem volta, ele vai falar isso aqui. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Não vai querer passar o resto da vida pensando em si, não é mesmo? Cara, eu achei espetacular, né? Mas como eu tava falando, vamos voltar aí, a maioria das armas você vai encontrar com ele pra venda. Existem, né, armas mais em conta, mas a maioria são bem carinhas. Mas economizando ou mesmo vendendo pra ele os itens corretos, dá pra você pegar e testar todos que você precisar, tá? Mais brabo que essas armas todas é você por estar aqui hoje, por já ter deixado aquele like matadeiro. E se você não for inscrito no canal, eu te agradeço muito pela sua visita, tá? Quem sabe você gosta do conteúdo. Se inscreva pra ter vídeos todos os dias, até mais incríveis como esse aqui. Já pensou que legal? Eu tenho certeza que você vai vir pra agregar. Então, avalie, se você gostar, se inscreva. Já que a gente tá falando do mercador, me permite explicar mais a fundo como ele funciona e quais as suas vantagens, pessoal. Ao se encontrar com ele, existem quatro opções. Comprar, turbinar, vender e trocar. Em comprar, como o próprio nome diz, né, você tem acesso aos itens que ele deixa disponível pra compra. Tem de tudo e conforme você for avançando na história, mais e mais itens vão aparecer ali. Armas, recursos, spray, receitas pra fabricação, né, de munição. E caso você tenha vendido alguma arma pra ele, é possível você comprar de volta nessa opção de nome Recomprar. Algo que sempre vale a pena ficar de olho na opção compra é a disponibilidade pra maximizar, melhorar o tamanho da sua maleta. Não aparece a todo momento esse recurso, tá? Mas quando aparecer, se você tiver grana, né, pesetas, mano, compra, porque isso ajuda demais. A pior coisa que tem é você ver um item importante e não ter como pegar ele, porque a maleta não comporta, né? Aí você tem que pegar itens que você tem, que não tá usando na maleta e mandar pra outro lugar, tal. Putz, isso é muito chato, né? Então, cara, faça isso. Aliás, aqui os itens, eles não se unificam, tá? Veja nesse caso aqui, ó. Eu tenho três granadas. Cada uma dela ocupa um espaço. Desculpe ser repetitivo e redundante, mas, última vez, melhore a maleta. Na opção vender, é o local em que você seleciona os itens dos quais você quer se desfazer pra conseguir uma graninha, tá? E aqui vale de tudo. Você pode vender todos os itens de verdade. Munição, as próprias armas, tá? Lembrando, novamente, que se você quiser comprá-las outra vez, né, é possível, como eu já falei. É muito importante você ficar atento a joias e pedras preciosas que você encontra no mapa do jogo pra vender no mercador. Elas são extremamente valiosas. Eu acho que são, sim, os itens mais caros pra se vender e conseguir uma boa grana. Geralmente, essas pedras preciosas, elas são obtidas ao derrotar inimigos poderosos, né, que variam aí de salvadores com motosserra, agarradores, brutos, até bosses, tá? E também são possíveis de achar em alguns baús. Sempre que você matar algum inimigo importante, vai lá saquear, porque, provavelmente, ele vai te dar algumas pedras preciosas. Sobre as joias, Primeiro, é importante que você fique de olho no mapa em si, tá? Vá verificar todos os pontos de exclamação, que neles você vai encontrar alguns baús diferenciados também, como esses daqui, ó. Mas, olha, já aviso que nem todos os baús especiais ficam mostrando no mapa, tá? Então, sempre, né, vai jogando com os olhos bem atentos, não só no mapa em si, pra olhar as exclamações e tal, como também no próprio gameplay ali. Essas joias, por si só, elas já valem bastante, mas quando você acopla nela as pedras preciosas que você encontrou, elas valem muitas vezes mais. O ideal é sempre que você conseguir uma joia, colocar pedras preciosas nela, pra depois, sim, vender, beleza? Você vai conseguir, como já falei, um baita pressão. Caras, existe, né, até coroas, das quais você pode lotar de joia, e ficar rico, mano. O jogo, ele vai te ensinar isso bem cedo, né? Mas, eu acho que vale a pena comentar aqui, tá bom? Não venda joias. Se possível, claro, existe uma ou outra situação que você está precisando de grana, tem ali, você vai vender, claro. Mas, se possível, só venda depois que você colocar as pedras nela, pra ter um dinheiro maior. Em turbinar, você consegue melhorar cada uma das suas armas, colete ou faca. Você se lembra, né, que eu falei que as facas, elas gastam? Bom, uma delas fica com você, a principal, tá? E quando ela quebrar, aqui você repara. Da mesma forma, como eu falei, é possível reparar o seu colete e cada uma das armas, deixando elas com poder maior pra causar um dano mais significativo. Capacidade de munição, pra não ter que ficar recarregando toda hora. Velocidade de recarga, porque independente da capacidade, uma hora você vai precisar recarregar. E dependendo do momento, isso precisa ser feito bem rápido. cadência de tiro é muito importante. E por fim, cada arma tem a opção exclusivo, que dá a ela um bônus único. Isso existe pra cada arma, tá bom? Algumas são iguais, outras são diferentes, mas todas elas têm essa opção exclusiva aí. Note que tem um cadeado nessa opção, e ao lado a gente vê um alerta, dizendo que pra gente ter acesso a isso, existem dois caminhos. Primeiro, aprimorar todas as melhorias acima ao máximo primeiro, ou usar um cupom de melhoria exclusiva pra desbloquear. Pra explicar isso, a gente vai pra última opção de nome, trocar. Esse cupom de melhoria exclusiva, é um dos itens que você pode conseguir nessa aba, através de troca. Você vai trocar diamante por esses itens. Itens que variam de erva até armas, ou mesmo peças, pra você acoplar nas armas. Mano, tem de tudo aqui. A Matilda tá aqui, miras, coronha, variações pra maleta, bastante coisa. Como conseguir esses diamantes? Bom, em primeiro lugar, aqui no game, eles se chamam de espinélio, eu acho que é assim que fala. E você consegue eles concluindo pedidos que o mercador faz pra você, através de panfletos na cor azul, que você vai encontrar no mapa, tá? A maioria desses panfletinhos e tal, eu achei bem próximo do próprio mercador. Então fica de olho, beleza? A maioria desses contratos, são coisas como, detone todos os medalhões azul, mate todos os ratos, venda pro mercador, x número de cobra, sabe aquelas cobrinhas, que quando a gente, no jogo clássico já, que a gente detona as caixas, elas apareciam? Aqui tem também, esse tipo de coisa, tá? Tem missões também secundárias, pra você detonar uma ameaça forte. Cada vez que você voltar ao mercador, pós ter cumprido, né, algum desses pedidos, ele vai te dar uma quantidade X de espinélio. E é assim que você utiliza a opção troca, beleza? Se me permitirem voltar um pouquinho na questão da maleta, aqui em Resident Evil 4 Remake, existem várias maletas diferentes pra você usar, e cada uma delas possui um benefício pro jogador. Por exemplo, a maleta preta aumenta a chance de você conseguir recursos, já a vermelha aumenta a chance de você conseguir ervas vermelhas, tá ligado? Fica atento a isso, tá? E embora não seja obrigatório, se achar interessante, use outras maletas. Fora isso, existem chaveiros, que aqui no jogo eles são chamados de amuleto, dos quais você pode colocar na sua maleta, e eles também trazem vantagens pro jogador. Pra conseguir esses amuletos, o jogo ele traz uma mecânica bem legal, e que você pode encontrar em alguns locais do mapa, junto ao mercador. Os campos de tiro, tá? O símbolo, é galeria de tiro, campo de tiro e tal. O símbolo deles no mapa, pra facilitar, é isso aqui, tá vendo aí? Bom, aqui você vai participar de vários desafios de tiro, e se saindo bem, é possível obter diversos amuletos, tá? E assim equipar. Pra equipar, você precisa ir até uma das máquinas de escrever, ali onde você salva o jogo, e escolher a opção de nome, personalizar maleta. É aqui que você troca as maletas que você tiver comprado, e também coloca ou troca os amuletos que você ganhou nessa galeria de tiro. Existe uma arma, pessoal, que você vai conseguir bem cedo no jogo, que se chama balestra. Eu acho que é assim que fala, balestra ou balestra, não sei. E ela basicamente lança virotes, né? Na cara dos inimigos. Acontece que ela só vai ser realmente útil, quando você fabricar as minas pra acoplar nela, porque daí você atira, ela explode nos caras, e isso causa um dano significativo, não só pro inimigo, mas pra quem tiver em volta. Então, caso você gaste com essa arma antes, saiba que vai ser um pouco inútil ao meu ver, tá? Eu resolvi colocar esse ponto, porque eu gastei, eu fiz isso. Quando eu vi ela, eu falei, nossa, eu vou comprar. Depois eu acabei até vendendo, depois comprei de novo, quando eu descobri as minas, tal. Então, assim, de início, não compra. Só compra mais pra frente, quando você já tiver ali a opção de fabricar as minas, tá bom? Essas receitas de fabricação pra munições, você consegue também com o mercador na opção receitas. Nem sempre vão aparecer itens aqui, mas sempre que tiver, pegue, porque dessa forma, você não vai ter que ficar dependendo de encontrar as munições, propriamente dito, pelo mapa, já que agora, você vai conseguir fabricar cada uma delas. Facilita e ajuda muito. O jogo, ele tem arma secreta sim. Na verdade, mano, não é nem arma secreta, é armas escondidas, tá? Essa é real. Elas não são obrigatórias, mas se você for um colecionador, ou mesmo curioso bastante pra testar cada uma delas, certamente você vai querer essas belezinhas. E pra isso, a gente tem um vídeo prontinho já, te esperando. E o link, eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo. E aí, você vai lá, depois, dá uma espiada, eu espero que te ajude também. Por fim, pessoal, existem algumas configurações que podem melhorar o seu gameplay, ao menos, melhorou a minha, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês aqui rapidinho. Aqui, velocidade máxima da câmera, eu aumentei esses pontos, tá vendo aqui? E ao mirar, eu também vou aumentar, não sei porque ele voltou, mas eu tava aqui assim, ó, ao mirar. Jogo, no jogo, aceleração da câmera, também aumentei, mas por que ele voltou aqui? Vou aumentar aqui também, tá? Porque, galera, isso permite com que a gente tenha uma resposta mais rápida do personagem. Na minha opinião, eu senti que o padrão do game deixa o Leon muito lento, cara. E enquanto você tá andando, caminhando, explorando, você não vai sentir falta, mas na hora que você tá lotado de ganado em sua volta, Mano, você vai precisar de um retorno melhor, de uma resposta melhor, né? Por exemplo, no PC é uma delícia, é só headshot em todo mundo, mas do controle a gente sabe que, ao mirar e atirar, todo mundo apanha um pouquinho. Então, assim, assim como em jogos como Doom, tal, jogos de primeira pessoa, eu aumento isso aqui, aumentar aqui, no Resident Evil 4 Remake, melhorou e muito o meu gameplay, tá? São essas quatro opções aqui. Na velocidade máxima da câmera, você muda no jogo normal e ao mirar, e na aceleração da câmera, no jogo normal e ao mirar também. Claro que cada um tem uma experiência diferente, né? Sente, né? De maneira diferente ali o controle. Então, vai testando. Veja se muda pra você. Se não mudar, você volta tudo padrão, vida que segue, só alegria, tá? Outra coisa, é aqui o campo de visão. No campo de visão, eu aumentei tudo. Inclusive, essa aqui foi uma dica de um maninho que tava assistindo a nossa live, falou, Calil, aumenta, tal, e na hora eu fui até um pouco reticente, falei, não, cara, não vou fazer isso, até peço desculpas pra ele, né? Mas se eu tivesse seguido o que ele me falou ali na hora, eu teria me dado bem, porque fica muito melhor do que isso aqui, ó, tá? O campo de visão padrão, eu nem lembro qual que é, eu acho que é aqui no meio, saca? Mas, na minha opinião, a melhor experiência foi colocar aqui pra trás, ou melhor, pra frente, a última opção, beleza? Pra finalizar, tá vendo ali que tá em resolução? se você colocar em taxa de frame, você pode habilitar sim o Ray Tracing, tá galera? Mesmo jogando com a taxa de frames, ah, Calil, será que é um bug, não vai salvar? Ele vai salvar, ó, eu vou sair, ali em cima salvando, voltei de novo, exibição tá salvo, tá vendo? Frames e Ray Tracing ligado, mano, usa, tá? E a última coisa que eu queria falar pra vocês é aquele lance do cabelo, tá vendo aí? Fica aqui embaixo, nas opções de exibição mesmo, fios de cabelos, então olha aí, desligado, é o padrão do game, pelo menos na demonstração o padrão veio assim, mas você pode habilitar isso aqui, trazendo mais realismo, né? Os fios de cabelo mesmo aí, eu achei bem legal. Então é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo, né? De comece bem Resident Evil 4 Remake, certamente existem outras e outras dicas importantes, como eu falei, e vocês podem complementar, né? Deixar esse vídeo mais robusto, colocando essas dicas nos comentários. tá bom? Se você acha que vai ajudar, se te ajudou, meu, vai lá, deixa o seu comentário também, eu quero saber, é muito importante, é um norte, né, que a gente tem, tá bom? Obrigado por tudo, compartilha o conteúdo com as pessoas que vão jogar, eu acho que vai ser legal, e agradeço mais uma vez. Pessoal, e a gente tem mais uma vez que vai jogar, e homem conversations,